Santa Maria do Campo da Terra do Cajú É buraco Galera Olha, vamos visitar aqui Para esse carro passar aqui Olha, olha Olha Vamos visitar hoje Deixa eu regular ele aqui Viago, vamos falar daqui Vamos falar um pouco aqui Tiago Santa Maria do Cambucá Santa Maria do Cambucá Santa Maria do Cambucá A terra aqui do Cajú É Ô Tiago, e essa empresa que tem aí É gesso, é cocário, que é isso aí? É... Calvige Sabe de falar? Calvige Calvige Galera, vamos mostrar para vocês Santa Maria do Cambucá 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 Santa Maria do Cambucá, galera Galera, é... Ô Tiago, qual que é que chama a terra do Cajú? Eu sei O palácio está até andando ali O palácio está até andando lá embaixo É, vamos ver Tem um palácio de Cajú por aqui, olha Tem um palácio de Cajú por aqui, será? Tem um palácio de Cajú por aqui, será? Por aí, olha Tem um palácio de Cajú por aqui, olha Galera, vamos bater para ver Estou vendo A gente vai para o que tem a placa, não é verdadeira? É aí, olha A gente não tem uma coisa A gente não tem uma coisa, galera A gente vive nas placas aí A gente não conhece muito A gente visita aqui E vem foda Eu acredito que seja isso mesmo É... Galera, muito caminhão carrega aqui Calvige eu pensei que era Calcário Calcário é a vertente do Lério outra cidade que tem ali outra cidade outra cidade é a vertente do Lério aqui é Calvígio lá é Calcário, é a vertente do Lério e é Deus eu pensei que aqui até quando eu fiz o primeiro vídeo por isso que é bom a gente conversar com uma pessoa que conhece a região porque quando eu passei aqui a primeira vez eu pensei que era Calcário quer dizer o Calcário é lá em vertente do Lério onde a dozinha carrega é, entendeu? o Mati, o Caúra, o Mati não é Agrodã é Serra Grande carrega lá Trapicho pega lá aqui é Calvígio tá vendo galera é muito bom a gente viajar com ajudante é isso que eu digo a vocês a gente viajar com ajudante que conhece a rota é bom demais só pra conversar com a gente explicar se perdi direitinho é bom porque aí galera é empresa uma colada com a outra é poeira olha lá, e saca e faz muita coisa né a fábrica é boa só é agora isso é feito da pedra pedra e pedra é brincadeira bicho é uma pedra é que nem é que nem Oricuri galera Oricuri, Trindade, lá é a terra do gesso olha os cajus e cajus galera é lá é a terra do gesso galera aqui já é a terra do cal do caju são assim, cada cidade galera tem o seu vamos dizer rito rito é rito de trabalho né e sobrevivência vamos dizer assim é e é um pó branca retal não estão vendo isso é galera a gente aproveita a gente sai conversando é passando pra vocês não é as coisas mostrando a cidade pra vocês e assim a gente vai eu não sabia galera tá vendo vertente e tuleiro é onde já colocaram é mas foi vertente a gente tem vertente e vertente e tuleiro e vertente a gente tem duas cidades e uma de vertente e vertente do leiro e vertente tá vendo e nós não vai passar da terra nessa terra não vai ouvir o o coca não né a gente tá sem entrega lá se tivesse eu ia fazer também pra vocês ver e basear uma cidade uma da outra mas fica pra próxima a gente não vai assim mesmo a gente tem a oportunidade aí olha essas caçambas carregadas de pedra o que estão vendo aí é pra fazer o calvígio é a mesma coisa de Euripuri, Trindade essas caçambas carregam muita pedra lá pra fazer o gesso lá é outra pedra pra fazer o gesso é brincadeira eita 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 o cara se dá e agradeceu né o seu costume o seu benefício teve essa vivem mas é assim mesmo agora bicho é é Tiago você vê né Palmar não chega em presa né bicho lá lá presa não chega em presa né Mas tá, se o cara passar o foco ali, está descado, né? Isso aí está chegando para o lugar da escada. Agora, na escada está chegando muita empresa, né? Não é o que pode não, não é aquela empresa que abriu lá em Bonito. Que faz papel, não é? Agora, você vê, as madeiras é tudo aqui para baixo, para eleitoral. Os caminhões pulham aqui lá para Bonito. Que deveria ser montada aquela empresa em Palmar, que era muito mais perto para conduzir a madeira, né? Ali é que está limpo, o leite. É. Mas é assim, quem manda são os políticos, né? Infelizmente ele. Infelizmente o pessoal. É complicado, falar de político é complicado, eu nem gosto de falar. Mas vamos lá. Vamos mostrar aqui. Agora, aqui nós estamos em... Santa Maria. Santa Maria está no carro. Está no carro. Tem duas cidades com nome de Vertente. Vertente do Lério e Vertente. Você tem ouvido dela. Vertente do Lério e Vertente. É que muito, muito colega meu, só para carregar, carregar de giz, né? Ele fala muito nessa cidade Vertente do Lério. Onde ele se carrega para... O cocaro, galera, é muito bom para espalhar na terra, né? Para quem trabalha com plantio de cano de açúcar. Muito bom. Muito bom. Agora, galera, a cidade aqui é longe da... É? Não é? Também é legal pegar a poeira, não, né? O portal, né? E realmente... O pior que é que ficar lá... Essas empresas... Tem que ficar bastante longe, galera. Que é muita poeira. Quando eles estão, né? Quebrando pedra aí, a poeira é grande. Se perto da cidade, o povo ia ofender o povo, né? O povo não ia aguentar a poeira. O povo não ia aguentar a poeira, né? A caçada não vai lá. O carro tem pedra aí. Tiago, ele deve ter alguma mina aí para baixo que tira essas pedras, né? Estão meando por onde eles estão, né? Eles estão tirando essas pedras aí. Vem daí para baixo. Estão aí de baixo. Depois de vai dar para o caminhão aí carregada. Os caminhões subindo lá para cá, né? Aproveitava o caminhão de pedra aí de pedra. Os caras vão subindo aí de pedra aí, galera. Ai, Juqueu, velho. Esse viagra figura, galera. É daquilo de presença aí, nosso amigo Léo. Galera, daqui a pouco nós vamos fazer para vocês surubim. Surubim, depois a gente conversa um pouco de surubim lá. Terra da vaquejada. Terra da vaquejada, né? Nós vamos nascer aqui e vamos fazer surubim com a cincha. Espera, Léo. Fina aí, gente. Poxa, aqui fica mil na chegada da cidade. Olha o preço da gás do dia da gás. 536. É. Bora, motor. Bora, motor. Zé do Caximbo. Zé do Caximbo? Zé do Caximbo? Olha aí, hein? Isso não tem nome de candidato. Olha, candidato desenrolado, cara. Deixa eu empurrar para vocês verem, olha. Zé do Caximbo, pai Lula aí, olha. É brincadeira? E agora eu vou fazer a volta. Vai na igreja. Vim encostar aqui, viz. Onde é a nova? Lá não está na nova. Lá não está na nova. Lá não vai levar logo, mano. Ela vai levar logo. Então eu vou encostar aqui. E quando vocês conferam, eu faço a volta. É. A carrinha aí, a ligueira aí. Olha. É do Caxão. É do Caximbo, pô. Olha, daqui a pouco eu dou a canção para vocês aí. Galera, deixa eu mostrar a vocês a igreja de Santa Maria do Cambuco. Galera, deixa eu mostrar a igreja de Santa Maria do Cambuco. É a praça, vem, galera. Bem organizada, pintadinha, né? Tudo bem feito, né, galera? Pessoal, ficar aí a tarde, né? O sol está frio, o povo vai conversar aí. É muito bom. E eu vou fazer a volta aqui, galera. Meio de frente à igreja para vocês. Aqui é o centro. Não vou para os bairros. Lá para cima, para os bairros, não. Vou fazer a volta aí de frente à igreja para vocês verem aí. Galera, eu acho muito bonito. Porque a igreja, galera, quem relembra coisas boas? Essas igrejas antigas, usando esses sinos, né, galera? Mas eu acho muito bonito. Não é discriminando, galera, nenhum tipo de religião, jamais. Eu não gosto dessas coisas. É o que eu acho bonito mesmo. Olha aí. E aqui, galera, não me deu de frente à igreja, é um paito grande, largo, bonito, hein? Para fazer a volta, é show de bola. Galera, muita fazenda. Também tem muita fazenda de gado por aqui. Além de ter a... O Cal... O Calvige tem ainda... Né? E tem muita fazenda. Muita fazenda por aqui, galera. Muito bom. Galera, eu gosto muito de mostrar a vocês... Olha como pegou melhor, né? Voltando daqui para lá, né? A praça aqui, ó. Galera, eu gosto muito de mostrar a vocês... A... A... Olha, galera, olha aí. Que pracinha bacana ali, tá vendo? Olha. O bairro aí, galera... É... O bairro ali... Aí é... Como é que eu vou dizer vocês? O... 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 O bairro aí, galera... É alto, né? E a gente também não tem entrega para lá. A gente não vai passar no bairro. Mas o centro está em bom tamanho, né, galera? Está bonito demais o centro. Né? E a gente... A gente... Mostra para vocês. O centro está bonito, galera. Bem organizada. Limpinha. É isso que importa, né, galera? A organização. Olha lá, ué. Esse Léo é uma figura, né? Vocês gostaram do carrinho de andar ou para nós seguir. A cidade, galera, já está enfeitada do filme do Carnaval, galera. Estão vendo aí? Vamos lá. Vamos lá lá embaixo. É, Thiago. Eu estou mostrando aqui o pessoal. O Paci Dali ainda está enfeitada do filme do Carnaval ainda. É. Na Copa do Mundo, Daniel, pode ir. O Brasil é Brasil. É. O Brasil. O Brasil. Essa... Na Copa do Mundo, Daniel, foi realizada. Hoje foi bom demais para mim. Não está aí, dude. Eu sou brasileiro mesmo. Eu estou superiço argentino. Eu sou argentino, né? Eu sou argentino. Eu sou mestre. Ei, cara. Estou dormindo aí, compa. Estou zoado aí. Olha, eu vou... Uma bolachinha do palio do Mundo. É o Léo e o Alivandro. Aí que coxa de dormir, hum? Quem? Tu é. Vamos lá. O Chave, mano. Não, papica. Dorme por brincadeira, rapaz. Parece que é a entrada aqui dentro de Nesta Gia. E aí E aí Então o som O vento bateu na cara né O shopping E aí E aí E aí E aí E aí Ali eu vou puxar pra vocês行 até o colega Ai Agora essa ponte aí ficar bom por que tirou o tupete né Porque em água não passa água ai né Mas essa ponte ai ajudou Por que pelo menos fica tão alto pra subir Aqui E lá Essa caçama parece que é para vender, porque a caçama é arrumada mesmo, né? É ver se ele. 1 litro de maça caçama, tá arrumada mesmo. 26, 20. Arrumada mesmo, já tá arrumada. O colegião tá aí. Galera, eu vou encerrar esse vídeo para vocês por aqui. Vocês estão vendo lá. O Tiago, e outra coisa. A Tiago tá lá em cima. É. Eu tava dizendo a Tiago, isso é lindo. É tanta fata por aqui, né? Não é, demora muito, né? Não tem. Lá não tem aquela, o adaca tem aqui não, pô. Não tem essas pedras de jeitinho. Lá ninguém acha que isso é por aqui, não. Galera, mas é isso aí. Vou deixando vocês, Santa Maria do Cabocá aí. Tamo junto de mistura aí, galera. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vamos que vamos.